Paz pessoal, aqui é o pastor Eliseu Gomes e dia 6, dia 7, dia 8 de julho, eu vou estar aí em Uberlândia com o pastor João Rocha e a pastora Marcela no Templo dos Milagres. Então se prepare, chame os amigos e irmãos, anote na agenda e vem estar conosco dia 6, dia 7 e dia 8 de julho em Uberlândia. Até lá, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto